Olá, primeiro ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Suzane e vamos estar juntos mais uma vez, dessa vez, com geografia. Tudo bem? Tudo legal? Olha, hoje o assunto vai ser bem bacana, né? Eu soube, né, o que o Eric gosta muito da aula de geografia, muito bem, que a gente está falando sobre as moradias, né, Eric? Hoje, para a alegria do Eric e de todos vocês, a gente vai continuar falando sobre as moradias, mas dessa vez vamos falar sobre os materiais que são usados na construção dessas moradias, tá bom? Quais são os materiais que são usados, né? Então, todo mundo ligadinho nessa aula, mas antes eu fiquei devendo para vocês uma canção. Então, vamos lá? Vamos de canção? Vamos de musiquinha? Então, levanta daí, levanta da cadeira, afasta um pouco a cadeira, afasta a mesa, não fica nada perto para você não bater em nada, não derrubar nada, não quebrar nada, né? Fica, arranja um espaçozinho aí para você dançar, para você se animar, para depois, ó, sentar e prestar atenção na aula, não perder nada da aula, hein? Então, vamos lá, preparados? Vamos lá, mexendo, balançando A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Aleluia 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 O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Celebrai a Cristo Celebrai a Cristo Ó, bate de um lado, bate do outro, bate no meio e joga o braço para cima Vamos treinar mais uma vez Celebrai a Cristo Celebrai a Cristo Bate de um lado, bate do outro, bate no meio e joga pra cima Vamos lá? Vamos ver se você consome Celebrai Celebrai a Cristo Celebrai a Cristo Assim, lado, outro, meio e joga Celebrai a Cristo Celebrai Vai, encerrado Meio, joga Celebrai a Cristo Celebrai a Cristo Agora assim Leva o braço para cima Baixa o braço Ele vive Já que canta Para sempre Baixa o braço Sobe Reça o braço Reça o braço Celebrai a Cristo Ele vive, ele vive, ele reina Para sempre Vamos celebrar Vamos celebrar Outro lado agora Vamos celebrar Ressuscitou Meu Senhor Tá bom Aqui a gente tem que estudar É o que é, né? Vamos logo estudar Que já está passando o tempo aqui Vamos lá Aqui você tem o livro Senta Dá uma respirada Agora senta Respira E vamos estudar Não vou dizer a página ainda Porque eu vou primeiro explicar Porque a página já é a atividade direto Tá? Então vamos lá O que nós vamos ver aqui hoje Vamos ver sobre os tipos de moradia E os materiais que nós fomos feitos Se você tem um livro Vamos relembrar um pouquinho Lá na página 206 Os tipos de moradia Olha só como foi o assunto da última aula, né? Que no mundo inteiro As moradias são Diferentes Se você observar Cada fotinha Dessas casinhas aqui Em cada parte do mundo A moradia Elas são Diferentes Legal? O que a gente vai falar hoje? Vamos lá Vamos falar sobre O material que é usado Para construir Esse tipo de moradia O que a gente vai começar? Com dois tipos de moradia Eu vou mostrar para vocês já de cara E vocês apenas prestem atenção Aqui para mim Tá bom? Vamos começar falando sobre a moradia Chamada Palafita E barraco Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui Presta atenção Não sei se dá para enxergar aqui Espero que dê Palafita E barraco Ficar um pouquinho aqui Para todo mundo enxergar Tá? Não te preocupa não Que se você prestar bem atenção Você vai contigo ir ver Vou ficar paradinha Isso Observa as imagens Que eu vou falando E você vai observando Identificando Prestando E Prestando Atenção A elas Tá? Deixa eu ver se dá para chegar mais perto Não quero me cortar Aí Então vamos lá Palafita Palafita é um tipo de construção Feito em formato Com Formato De Madeira Mais uma vez Derrubando árvore Viu? Daqui a pouco a gente não tem mais árvore Né? Porque tem casa de madeira Que é feita de madeira E tem que derrubar o que? As árvores, né? Então geralmente Palafita São essas aqui Deixa eu chegar mais perto Geralmente As palafitas Elas são construídas Elas são feitas de madeira Olha só como elas são altas Por que ela é alta? Porque elas são feitas As palafitas São feitas Próximas Dos rios Então elas usam Estaca de madeira Embaixo Para ela ficar alta Porque assim Quando o rio encher A casa não alagar Aqui ó O rio tá cheio E aqui o rio tá seco Então ó As palafitas Geralmente são construídas De madeira Próximas Dos rios As estacas De madeira Ficam Por baixo Delas Não sei se você já Observou Dá pra ver aí? Acho que você já deve ter visto Em algum lugar Esse tipo de casa Chamada palafita Próximos aos rios Justamente pra quando o rio encher Rio Igarapé Aqui esse tipo de casa Tem muito próximos a igarapés Que são aqueles rios menores Justamente quando chove Ele transborda Ele cresce Ele sobe Então pra não inundar a casa Geralmente se faz um pouco mais alto E esse tipo de casa É chamado de Palafita Muito bem Outro Aqui ó O exemplo também Tá bem pequenininho aqui Que eu achei essa imagem Mas aqui também é Palafita Não sei se você consegue enxergar Mas é um Ela tá bem na beira do rio Outro também tipo de 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 casa De moradia É o barraco Aqui eu tenho um barraco Feito de papelão Aqui eu tenho um barraco Feito também De madeira Mas é compensado Uma madeira bem pobre também E aqui tem Aqueles lugares Que as pessoas chamam de Favela Tá? Porque geralmente Esse tipo de moradia Esse tipo de moradia Chamado barraco Geralmente existe Nas favelas Tá? Ele fica mais em evidência Nas favelas Porque eles são feitas de É... Sucata De lataria Às vezes é só Uma telha de zinco De alumínio Ou de isopor São... São materiais Baratos E simples É... Sucata O que é sucata? É um material que é descartável Que alguém não quis mais Então, ó... Aqui é papelão Também são feitos de isopor De... É... De materiais De sucata mesmo Geralmente são... É... Quem constrói Esse tipo de moradia O barraco São pessoas de baixa renda Quem são essas pessoas De baixa renda? São aquelas que não tem condição De comprar uma casa melhor Pra sua família Então elas moram em Barracos Aqui em Manaus Tem muito também, né? Tem pouco barraco Aqui em Manaus Geralmente tem muita casa de madeira Talvez as pala... Eu acho que aqui em Manaus É mais fácil encontrar Palafita Que são próximos dos igarapés Porque aqui tem muito igarapé Então geralmente a casa é assim Um pouco de madeira Tem aquelas estacas de pau embaixo Pra quando vier o rio E a enchente não transbordar Aqui a gente encontra mais Esse tipo de moradia Mas existe esse tipo de moradia Também aqui no Brasil Que são as favelas Nos morros, né? Eles constroem muito barraco Muito bem Outro tipo de moradia Uma moradia chamada Pauapique Pauapique Esse tipo de moradia Eu vou mostrar pra vocês aqui É comum Acho que mais no Nordeste Acho que aqui também deve ter Esse tipo de moradia Aqui, ó É chamada de Pauapique Porque na maioria das vezes Essas casas são construídas Na beira da estrada Geralmente estão próximas a sítios Sítios ou chácaras, né? Porque geralmente elas são isoladas Aquelas estradas de barro Como tá aqui, ó Estradas de barro Bem distante Isolado E ela é formada por paredes Feitas de barro E galhos de árvore Ó Aqui tá o barro Ela é feita de barro Pega o barro Faz a parede E emenda O que sustenta São pedaços de pau Estacas de pau Então esse tipo de moradia aqui É chamado de Pauapique Porque é feita de pau Realmente Pauapique e barro Fica mais em estradas Eu acredito que esse tipo de moradia A gente vai encontrar mais no Nordeste Acho que aqui também Mas é mais lá que tem muita estrada Lá Que liga uma cidade a outra Estrada de barro, né? E encontra mais esse tipo de casa Geralmente elas estão Guardando algum sítio Ou eles estão perto de sítio e chácara, né? Esse tipo de casa é interessante Viu aí? Muito bem Outro tipo de casa que é o mais comum É de alvenaria Alvenaria é uma casa construída de tijolo, areia e cimento E essa casa é feita de madeira Madeira tem bem pouquinho, né? Mas é mais areia, tijolo e cimento Todas as casas feitas de tijolo Geralmente elas precisam de cimento Que precisa também de quê? De areia para fazer o cimento, né? Então essas casas são chamadas de alvenaria Aqui, ó Também tem os edifícios Aqui é uma casa de alvenaria Também existe os edifícios, tá? Que são construídos São edifícios bastante altos Esses edifícios aqui Além de ele ter também O cimento, a areia e o tijolo Ele tem muito ferro Porque tem que ter muito ferro Para sustentar essa altura gigantesca Porque é muito alto, né? Quanto mais alto se constrói uma casa Mais ferro precisa Para ter sustentação a essa casa Então aqui nos edifícios Também é usado muito ferro E também se subir de escada Aqui dá para ter escada Porque não cansa Porque só é um, dois andares Mas aqui é muito alto Os edifícios são muito altos Então se tem escada, tem Mas é muito cansativo, né? Subir lá em cima de escada Então geralmente os edifícios Que também são Que entram no grupo da alvenaria Mas são edifícios Porque são altos São prédios altos Então, ó Eles tem elevador Elevador Que a gente aperta o botão Não é? Aperta o botão no elevador E desce Aí aperta o botão de novo Sobe Tem até uma música que a gente cantava Dentro de sala, né? Não sei se alguém vai lembrar Não vou dizer não Você vai ter que lembrar Se você lembra Então aqui, ó Geralmente é muito ferro Que usa E eles tem elevador E em cada edifício Há um número certo de apartamentos Ou seja Se tem um edifício Que tem vários andares Em cada andar Tem muitos apartamentos Que é onde as pessoas moram Beleza? Existe outro tipo de moradia também Que é o que a gente vem falando Já há algum tempo Eu vou mostrar a mesma figura Calma, é a mesma figura Mas é um tipo de moradia Que a gente vai continuar falando O ano todo, tá? Que é a oca Sim O nome dessa moradia é oca Ela é feita de materiais Recolhidos da floresta São a casa dos índios, né? Quem lembra? Então as ocas São feitas de materiais Que a floresta pode dar O que a floresta pode dar? Madeira Folha Não é? Então elas são construídas Basicamente só disso, tá? Madeira e galhos de árvore E as próprias árvores também Então são chamadas oca Oca é a casa do índio São as casas indígenas Entenderam aí? Tá todo mundo feliz? O Eric tá feliz? Porque ele gostou Ele gosta dessa aula, né? Muito bem Tá todo mundo feliz? Então a gente se vê na próxima aula Tchau 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 Tchau